Eu sou Fábio Martinez, sou diretor executivo do Colégio Humboldt. O Colégio Humboldt é um colégio fundado pela colônia alemã, completou 100 anos no ano passado. Ele pertence a uma rede de 140 escolas alemãs no mundo, que são reconhecidas pelo governo alemão como colégios de excelência. Nós temos atualmente 1.300 alunos, a maioria fazem um curso bilingüe alemão. Nós temos investido bastante em tecnologia, com uma rede de Chromebooks, e que são para que o ensino pedagógico seja feito usando a tecnologia. Nós temos lousas digitais nas salas de aula. E nessa linha nós também temos investido em alguns aplicativos que melhoram o gerenciamento da escola. Entre eles está o School App. E que ele, particularmente, por um modelo de governança do colégio, ele é bastante importante para a gente. E nesse modelo de governança, os pais têm uma participação ativa. Então, para nós é muito importante ter um aplicativo que a gente consiga, de uma forma muito dinâmica, informar e receber informações de toda a sociedade de pais, para que a gente consiga gerir o colégio e manter todas as atividades em paralelo com esse grande número de pessoas sendo informadas e tomando atitudes e informando-os aos outros. Então, por isso o School App tem sido uma ferramenta bastante útil na gestão do colégio e com todas as outras ferramentas que ele tem também para a gestão dos alunos e para os alunos em si também utilizarem melhor o colégio. Legenda Adriana Zanotto